Já ouviu aquele papo que tudo que é bom dura pouco? Não, aqui no Vale Sorte não. Há mais de três anos a gente está entregando prêmios e o que não falta é ganhador. Falando nisso, eu estou aqui no Igapó em Londrina para apresentar para vocês os ganhadores da semana passada, do dia 18 de agosto. O primeiro prêmio saiu para uma londrinense. A Deleuza levou sozinha 3.750 reais. O segundo prêmio foi para a Calbé, para a Ilda. Ela ganhou uma moto, ganhou sozinha e vai ficar com a moto. Olha aí o que ela disse. Eu falei, é a minha, mesmo é o número da minha? Daí conferi lá. Daí foi a hora que apareceu o meu nome, a hora que você falou. Claro que vai. Nossa, vai ser uma benção, viu? Para mim vai. Estou feliz, ixi. É para comprar que um dia chegue lá. E eu ainda pretendo chegar mais para frente um pouquinho. Agora pensa no maluco sortudo. O cara comprou uma vez o Vale Sorte e já levou um prêmio. Levou um palio sozinho, o cara chegou chegando, arrasou. Olha aí o que ele falou. E não sabia para onde que ia, mas sei lá, fiquei norteado. Eu moro de aluguel ainda, né? Aí eu penso em comprar uma casa fixa. Bom, eu também achava que era mentira, mas agora deu para ver que é verdade mesmo. Já sei. Desde o início você adquire seu Vale Sorte, acredita e ainda não ganhou, né? Calma, calma. Que no quarto prêmio teve gente que compra desde o início, acredita e levou agora. Uma estrada, mais um HB20. Saiu para dois ganhadores. Um deles é a Luzia de Arapongas. Ela vai pegar a grana e dar a entrada na casa dela. Lógico, desde como começou eu estou com dor. Eu vou dar a entrada em uma casa. Nossa! Não é mentira, eu tenho uma amiga minha, mentira de cabeça. Faz assim, faz assim que eu sei que meu coração está assim e eu vou ganhar. E ganhei, graças a Deus. Ah, eu nunca vi uma mulher tão feliz. É o seguinte, você quer ganhar no Vale Sorte para dar a entrada numa casa, para pegar a grana, comprar o carro. Ela não. Ela quer curtir a vida. É a Leila, lá de Maringá. E olha aí que mulher gente boa. É uma sensação única, assim. Não tem explicação. Você fica feliz e você fica pensando, será que é verdade? Eu acho que, né? Você não acredita que é verdade. Você fica pensando que é mentira. Uhul! Uhul! Vamos conversar agora. Vamos curtir, né? De dois anos, fielmente, toda semana a gente comprou e agora a sorte chegou para nós. É, Leila, é isso aí. Mas calma, não acabou não. Tem mais dez prêmios do Giro da Sorte. Olha aí. Com Vale Sorte é assim. Você acredita e nós entregamos prêmios. Tchau!